Eu falei pra você que iria dar bom Eu falei pra você que iria dar bom Lembra quando questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria E agora eu vou jogar minha potranca pra vários 1, 2, 3, vai! Eu desculpe, eu desculpe Eu desculpe, eu desculpe, eu desculpe